Olá, eu sou a Agatha e estamos novamente na Fnaticas Caixas, desta vez para vos apresentar cinco sugestões de livros para ajudar no confinamento. O primeiro, 1984, de George Orwell, uma obra incontornável e ainda atual. A sugestão também passa pela biografia de Kamala Harris, a senhora que subiu à vice-presidência dos Estados Unidos agora em janeiro. Para aquecer as noites de inverno, o novo livro de Nuno Nepomuceno, o thriller religioso O Cardeal, promete prender todos os fãs. Para uma redescoberta feminina, Indomável, o número 1 best-seller do New York Times. E porque o confinamento pede uma paragem, o novo livro de Deepak Chopra, Meditação Plena, que vai ajudar a meditar para uma vida mais plena.